O Ceilândia treina à noite, não por causa do calor, é que 21 dos 27 jogadores tem outro emprego além do futebol. O zagueiro Lira é policial militar, ele vive driblando as duas escalas. Pede um amigo, a gente quebra um galho aqui, o outro quebra galho ali e a gente vai rolando barco. O meio campo Aristides é guarda noturno, sai do treino direto para a segunda jornada, acordado até as 7 da manhã. Não tem perigo de dormir em campo ou não? Não dorme não, o condicionamento fiz, não deixa você dormir não, estou bem preparado. Mas o grande reforço do Ceilândia, e bota grande nisso, está no gol. Serjão, o goleiro peso pesado do futebol brasileiro está de volta, e com uma língua afiadíssima. Eu vou repetir o que eu sempre disse, não pode deixar jogar, porque se eu entrar não saio mais. Lembra dele? O goleirão? No ano passado, o goleirão disputou o campeonato brasiliense pela Aruque, que foi rebaixada. Este ano, a empresa dele alugou o Ceilândia, e o Serjão, que virou patrão, quer ir longe. O Ceilândia vai disputar o campeonato brasiliense, vai disputar a Taça Brasília, e vai disputar a terceira divisão. É, mas está vendo a barriguinha aí? O Serjão andou ganhando uns quilinhos por causa de uma contusão. Sem problemas, ainda mais para quem já pesou 149 quilos. Eu estou com 122 hoje, e vamos trabalhar para chegar nos 105, 108, que é um peso que dá para disputar o campeonato.